A partir dos 2h30 1h30 Miguel Eduardo ele está aqui 2h30 Miguel Dourado em Canapim, Celina Curte, Barra Pronta, Vá Prepará, Luciana Oliveira de Nova Iorizão Miguel Dourado em Canapim, Celina Curte, Barra Pronta, Vá Prepará, Vá Prepará, Vá Prepará, Vá Prepará, Vá Prepará Vamos lá, Miguel Dourado, já prepara, Cláudio Lourdes, 50 quilos, Luciana Oliveira, vamos Luciana Vamos lá, Miguel Dourado, Vá Prepará, Vá Prepará Vai, Mau, Vai, Mau Vai, Mau Obrigado.